Aqui é a mama, tá comendo bolo de mandioca, tapioca, manguzá, aqui tá fazendo mais tapioca, Maria tá comendo barriga de bolo, Maria tá comendo torrezo e moica, tá uma delícia, gente igual aqui também tá comendo chá de burro, chá de burro, tá faltando só o bolo de pé de moleque, né? Já faz mais calambate, lá no fogão de carvão, vai lá, na pedra ainda, misturar mistura aqui, ó, vai lá às vezes, é feito na pedra, é muito fofo, vai lá na pedra, aí se quiser misturar mistura com a fruta também, né? É, eu acho que tá uma salada aqui, ó. E aí, prima, como é que tá o... Aqui é o pé de moleque do Nordeste, rapaz. Como é que tá o pé de moleque? O pé de moleque, você pega a massa da puba, e a gente chama massa de mandioca aqui, né? Mas em outras regiões por aí é puba, massa puba. Leite de coco, açúcar, palha de bananeira, e mais? Só isso. Aí, só isso, aí pra ele passar, né? É, aí, coloca ali, ó, na pedra. Aqui já tem uma assada aqui, ó. O outro tá aqui, ó, assando. Ó aqui, ó. Ó. Que delícia. Pegou um pouquinho, mas é por causa da palha. A palha tá meia... Meia seca. Seca, tem que ser uma palha verde. E aqui é o fogo. O fogo tá danado, piquinha. E aí, ó. Vou colocar o vão. Quem gostou dessa reportagem aí, dá um link aí pra nós aí. Dá um like aí pra gente, né, José? Vou fazendo aí mais um aí, ó, pra nós aí. Tá bem legal. Já aprendi aí que você pediu a receita aí, só pedi pra prima aqui que a gente manda tranquilo a receita. É verdade. Olha, é massa pulpa, leite de coco, açúcar, mas lhe botou ovos. Ó, ovos também. Botar ovos também. Se você quiser colocar uma canelinha, coloca também, se não quiser. Aí, quando você fazer aí, convida nós que a gente vai comer aí, né? A gente vai sim. Tranquilo. Fica muito deixante, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai até de avião. É. Se você pagar a passagem da reta, a gente vai aí. Beleza, gente? Eu também vejo.